não, 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 você trocou, você trocou Não, 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 não arranca não. Vai arrancar, não vai arrancar. Se for arrancar, eu vou quebrar. Pera aí, pera aí. Se for arrancar, eu vou quebrar. Não devolve a criança. Não arranca, não. Não arranca, não, não. Essa pica não é minha. E você? Não, não, não. Meu Deus, meu Deus. Chegou lá. Você colocou na mão dele. Mentiroso. É o caralho. Com a paladira do sol. Com a paladira do sol. Você é louco. Com a paladira do sol. Com a paladira do sol. Trocou umb предлагado. Pera aí. Vamos lá, vamos lá. Obviously, tchau. Deixa isso aqui. Tchau, trom FanDang Ency. Boa aí, cara. É esse cavaquinho aí. Vai, vai, vai. Fixa. Você tem essa cerveja na mão? Está adorkana. Dá essa cerveja aí. Você trocou. Escuta, escuta. Escuta muito o top do seu cavaco. Tem o quê? A palheta só. Tem o cavaco. Seu cavaco já era. Faz uma neta nervosa. Olha aí, negão. Você trocou agora essa pica do Oliveira ali. Tem que pedir a pica. Que milagre, eu só vou do brilhinho. É, termo? O nome dele? O Oliveira? O nome quer aí? O Oliveira. Não é? Vem cá. Vem cá. Vem cá, Oliveira. Chega lá, banca. É, Oliveira. Ó, o que é que deu? Você deu pra ele, ó. Quanto é pago ou nunca pago? Então, dá pra ver, já. T Douco, T affirmou. Desc monoo s نہیں pago ou nunca pago. Escuta, escuta. Vem cá, caiu! Vem cá, caiu, caiu! Tchau, tchau.